Tá, beleza, vamo lá. Por aqui, através do pátio da sacada. Ixi! Vou pegar outra arma aqui, peraí. Vou pegar essa aqui. Ela não é muito boa a distância não, mas ela é melhor que a outra. Tô esperando ele atirar. É, atirei. Branco atirador, submetido. Cadê? Preciso recarregar. Guarda neutralizado. E um deles tem um fuzil de termita. Não morre não, essa desgrama. Morreu. É que ele usa uma roupa de proteção, esse cara. Caralho! Caralho! Proteja-se! O que? O que? Seu maldito me venceu! Caralho! Estão recarregando! Caralho! 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 Conversa! eu vou pegar a outra arma que eu tava mesmo. Eu acho que ela é melhor pra... pra perto, assim, sabe? Ah, não tem ninguém aqui. Nossa. O que eu acho meio estranho é isso. Tipo assim, às vezes eles chegam nos lugares e, tipo, não tem ninguém. Parece até que é combinado. Tipo... Porque, mano, imagina, os caras tá ali embaixo metendo o tiro em você e aí do nada você entra numa sala e não tem um atirador. Ai, que da hora, mano, as miniaturas. Busquem nos arquivos. Procurem por manifestos, registros de pouso, requisições. Algo que ligue a companhia aos carregamentos de mestiços. Procure nos arquivos. Beleza. Calma, vamos conseguir procurar por tudo isso. Não temos tempo. Silêncio, filha aí. Apenas fique de guarda enquanto... Não há nada aqui. Eles precisam encontrar alguma coisa que prove que os caras tá fazendo esses transportes de carga aí. Aqui a mulher já tá oiando. Só que ele não corre, né, aqui dentro. Por que precisamos de prova? A mulher encontrou. Cavaleiro, aqui! Você vai querer ver isso. Estes carregamentos foram enviados à minha terra natal. Se esse registro for confiável, a companhia tem agora uma posição em cada estado indiano. Aqui, o carregamento, Agamemnon. Destinado para a costa leste das Américas. E mais três carregamentos planejados para a mesma rota. RMS Oceânico é o próximo. Parte em seis semanas. Onde está Finney? Vixe. Quem é Finney? Finney é o cara, o amigo dela, ou é o... Ah, não. O nome do outro é Luca, né? Finney deve ser o cara lá que... que veio com ela. Eita, mano! Quem é esse? É o Luca, é esse? Ah, não. É aquele cara lá. Aquele... aquele cara lá que faz parte da... da Ordem lá. Lord Hastings. Aquele cara. Caraca, mano. Ah, mas já dava pra saber, né? Vixe, mano. Esse daí tá junto. Eu te agradeço, Sir Lucan, por lidar com esses intrometidos. Lide com eles. E não fale... você. Deveras fortuito, não acha, Sir Galahad? A líder rebelde capturada? Um traidor revelado, tudo em um movimento. Um traidor sendo você, lamentavelmente. Alistair, como pude? Me perdoe, irmão. Tenho que cuidar de minha raça, antes de tudo. Nossa, ele também é. Ele também é, mano. Caraca. Caraca, mano. Eu não consegui defender. Mano, eu fiquei tão chocada que eu nem estou prestando atenção no controle. Vamos lá. Eu esqueci que era um jogo. cara, que loucura, velho. Então, tipo assim, esses tudo... A maioria, acho que todo mundo que tá lá na ordem deve ter um bocado lá que é... que é... que é vampiro também. Porque no caso desses aí, eles são vampiros, eles não são... Ih, vai vir aqui um monte, ó. Ai, caramba! Tá, vai vindo aqui. Só que não, né? Esses aqui estão mais inteligentes dessa vez. Então, são três lugares. Cara, tô chocada com aquele negócio, véi. e faz Berstagun — ouviê 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 Cara Mano Os caras Estão tipo assim Pelo que eu tô vendo aqui Tá todo mundo junto, né Mestiz com vampiro Com tudo quanto é gente junto É porque tipo assim Os mestiços são os lobos Só que os vampiros São meio que tipo assim São meio que tipo criado, né Pelo que eu entendi É uma raça criada Caramba, mano Ah, caiu ali, ó Eu acho que os mestiços Também devem ter sido Criado Eles devem ter sido criado Também Caraca, mano Não, pera Eu preciso Eu preciso lembrar da história Pra eu raciocinar Sobre o que tá acontecendo Persiga a Luca Então tipo assim Pra mim entender Os mestiços Era o que eles perseguiam, né A vida toda Porém os mestiços são Estão junto com eles Que são vampiros, né Porque a menina lá Diz que é vampiro Cadê o cara, mano? A polícia metropolitana Recebeu ordens De permanecer Olha lá O Luca que mandou Mesmo atrás Será que o pai dele A irmã dele sabe Que ele é Que eles são adotivos, né No começo lá O O Galahader Conta lá, né Que Eita, pô No começo lá Aquele francês lá Pergunta pra ele Por que que o pai Dos dois Deixou ele Eles ir pra ordem Ele fala Que eles são adotivos E tal Então tipo assim Talvez o pai deles Não saiba Que ele O pai deles Não saiba Que o menino é Entendeu? Meu Deus Cara, ele vai matar Esse maluco aí Caraca Abra esta porta Em nome da lei Galahad Fique onde está Espere Eu posso explicar Eu disse Não se mexa Deve esperar Uma convocação Perante a corte O seu testemunho Será necessário Estou sempre A serviço Dos cavaleiros De sua majestade Caraca, mano Um traidor Entre nós Eu acho que ela Não é não Acho que só O irmão dela Que é Que é Que é vampiro O prisioneiro Em questão É acusado Dos crimes Mais hediondos Sergalah Traiu Nossa confiança Ancestral Mais do que isso Ele conspirou Com rebeldes Ímpios Adicionando A sua litania Maléfica Ele acreditava Que havia tirado A vida De nosso estimado Tesoureiro Lord Huston Sir Galahad É um traidor Um homem Sem honra A escrúpulos Peço que o conselho Imponha Penalidade Suprema Eu imploro Indulgência Ao conselho Não vamos esquecer O serviço Prestado por Sir Galahad Ao longo dos séculos Talvez O nosso irmão Possa ser salvo E colocado novamente No caminho justo O cavaleiro comandante Demonstra muita complacência A prova contra o traidor É irrefutável Eu vi Sir Galahad Na companhia da líder rebelde Eu estava longe demais Para ouvir claramente Mas eles pareciam conversar De forma amigável Eles estavam saindo De um local conhecido Por abrigar rebeldes Sir Galahad solicitou Uma audiência O Lorde Chanceler Ele lançou acusações Em sentido A Companhia das Índias Unidas E parecia intencionado Encontrar Lord Hastings Tragam Lord Hastings Lord Hastings O Senhor identificou O prisioneiro Como seu agressor Sir Galahad Se infiltrou Em nossa sede Ontem à noite Junto da líder rebelde E seus seguidores Eu não tinha certeza De que o homem Que eu seguia Era Sir Galahad Até que Encontrei seu casaco Descartado Perto do esconderijo rebelde Como comandante dele Eu tentei dissuadi-lo Da busca Por tais elegações Agora está claro Que ele não ouviu Meu conselho Eles incapacitaram Diversos guardas E entraram Em meus aposentos Com intenção De me matar Encontramos Lord Hastings Ferido Pelas mãos Do prisioneiro Ele deve ser Condenado Por todas As suas ações Honrado Honrado Os cavaleiros O que pensam Do prisioneiro Culpado 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 A menina ficou com ciúmes Que ele estava com a outra Culpado Culpado A sentença é morte Aquela parte do começo Lá Vamos lá Pega Nós batemos as botas Lá não é Não é mais Tontor não É Fecha Caraca Mano Eu vou falar de novo Esse jogo Poderia ser uma série Ou um filme É muito boa a história Tem um contexto Muito legal Entre a vida e a morte Cara Eu acredito que esse seja O final Calma Ó aquele maluquinho Lá que faz As armas Que faz Os bagulhetes Lá Não é Esse aqui É o francês É isso mesmo É o francês Aquele ali Não é Não Mas esse é aquele Menino lá Que faz as armas Faz os negócios Cara Não Quando eu disse Quando mostrou a cena Lá que era o cara E que o menino lá Estava junto O Luca Eu tipo Meu Esqueci que era um jogo Pra mim Eu estava assistindo Um filme Alguma coisa Eu sempre gostei Desse menininho Porque ele faz Os bagulhetes Da hora Vigésimo Segundo Dia de novembro De 1886 Amei mano O cara ficou sendo Torturado O maior tempo Tomou um pau Do vampiro Lá Eu irei chamar Se ele sobreviver A esta aprovação Meu amigo Meu amigo Você tem que ficar Conmoço Sargalha Sargalha Vigésimo Sexto dia De novembro De 1886 Aqui Lady Laksman Estava certo Me trazer aqui Não há muito mais Que eu possa fazer Londres inteira Está procurando por ele Eles estão Nós vamos cuidar dele O tempo dirá Se ele vai conseguir Trigésimo dia De novembro De 1886 Não tenho escolha Se eu sumir Por tempo demais Vão suspeitar de algo E se eles já suspeitarem Você o ajudou O suficiente Deixe-nos cuidar Das coisas A partir de agora Ainda há muito Para eu fazer Lady Laksman Por favor Tome conta dele Temos que sem ele Não teremos Nenhuma chance Ah O menino também Era fazer a parte Né Dos rebeldes Né Legal mano Cara mano Meu Achava que o jogo Ia terminar Naquela parte Do negócio Lá do avião Lá Que eles entraram Lá Pensei que ia terminar Naquela parte Tem um monte De história Ainda Bem cavaleiro Você não é Daqueles que Desistem fácil Onde eu estou Você está em um local Seguro no aterro Você tem variado Entre consciência E inconsciência Por quase uma quinzena Você é louco Quinze dias mano Mas venha Precisamos seguir caminho E voltar A Whitechapel As autoridades Te procuram por toda parte Como me encontrou Você deve agradecer Nicola Ele o trouxe aqui E buscou minha ajuda Nicola Como conhece Nicola Vou deixá-lo Explicar seu envolvimento Em nossos assuntos Nicola deixou isto Para você Ele achou Que você apreciaria Caraca mano Muito bom Veio Muito bom mesmo Uma roupinha De leve Mãe Anda Vamos Cavaleiro Antigo Segundo dia de dezembro de 1886 Diretiva, fuja para Wet Chapel Estou recarregando Essa arma aqui O único problema dela é que ela levanta Mano, ele não Não se esconde em nenhum lugar aqui Guarda batido Lito Mas suponho que mais estejam vindo Concordo, fique alerta Guarda batido Guarda batido Guarda batido O meu filho, eu já estou todo arrebentado Dá para parar de atirar de mim? Guarda batido 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 Eu acho que os dois foram adotados Mas eles não são só de consideração E ele é um vampiro Que seria um mestiço Junto com outro cara Que eles consideram da mesma raça E junto com os mestiços Que são, no caso, os lobos Eles fizeram esse complô Pra eles conseguirem fazer as O Sr. Galahad foi ajudado Pra eles conseguirem fazer Os transportes lá, né De carga lá, né Dos negócios Essa mulher tá revoltada, hein Caraca Ela ficou com ciúme Que o cara tava com a outra menina lá Aquela pessoa que eles estavam juntos E aí, tipo Os caras tavam fazendo um massacre Na cidade Pra poder tirar o foco Dos transportes E tomem todos Como prisioneiros Resgatem o que der e partam Tenho negócios inacabados no palácio Vocês perderam sua sanidade O último lugar em que deveriam se mostrar É o palácio Tenho que tirar Nicola daqui Devo isso a ele Alastair te conhece Ele irá esperar que você venha Eu sei Então iremos juntos Não Essa é uma luta que eu devo ver até o fim Sozinho E se eu viver para ver o amanhã Então te encontrarei Que assim seja, cavaleiro Você não sabe Não sou mais um cavaleiro Você não é um cavaleiro, Messia Mas você é um vira casar com um patriota Por quem você me toma, Marquês? Será que o Marquês vai ajudar ele? Mas é o mal que faz Duas revoluções ensinaram Lafayette Que há perigos em ambos os lados Eu não esquecerei disso, Marquês Garanta que não, Messia Caso ameaça a causa da liberdade Conte com Lafayette Como seu inimigo jurado Adieu, Monsieur Até a próxima Isso Nós iremos, meu amigo Uma vida salva Cara Eu preciso voltar o meu foco pro jogo Tá bom Tá bom Tá bom Há tanto tempo eu deveria explicar. Devia ter confiado em você. Não há tempo pra cortesias. Parece que você está ansioso pra se matar. Devo consertar isso. Não importa o custo. Então pegue isso. Ah, e tente voltar inteiro. Parece que minha rainha passou a gostar de você. A Ingranny não merece. Ela não acredita em você. Cara... Beleza, vamos voltar pro jogo agora. Só pra gente... deixa eu ver. Voltamos com a nossa arma, né? Eu acho que está no final já, mãe, do jogo. É, que é a pessoa que está no quarto. Ele tem um inimigo que está no quarto. Ele tem um inimigo que está no quarto. Um inimigo que está no quarto. Vamos lá, Mandeiro. Tive preparado. Onde ele tem que tirar. É, não é? É, não é? Onde ele tem que tirar? Descari o outro. Vai botar os caras, não é? Descari o outro. Estou nas catacumbas e indo até aí. Sir, cala. Está louco. Você não deve vir para cá. Fique alerta. Estarei aí em breve. Cara. Agora uma dúvida. Será que o Lorde Chanceler sabe que o menino é mestiço? E a Ingrane, será que ela sabe também? Pior que eu não tenho uma bala. O intrúdo está armado. Ataquei a vontade. Onde é do inferno? Onde é do inferno? Droga. Onde é do inferno? Onde é do inferno? Recarregando! Maldito! Maldito! Droga! Caraca, esse cara não morre, mano! Peraí! Preciso pegar umas armas aqui, porque não tem como, velho! Pior que não tem, mano! Eu também! Como é que a gente faz? Caraca! Eu pensei que minha... Aqui, ó! Pensei que minha munição ia acabar, meu! Aí como que faz? Bem pouca também, né? Vamos ser sinceros! Cara! Eu acho que eu vou ficar com essa aqui, então... Não, com essa não! Cadê a... A... O revólver? Arranjei umas aqui pro revólver! Então vamos indo com o revólver por enquanto até a gente conseguir alguma coisa! É por aqui! É por aqui! Sir Gala! Talvez tenham os complicações! Sir Lucan está a caminho! Nicola! Precisa sair daí agora! Não há nada a temer, meu amigo! Vou manter a comunicação aberta em meu lado! Tudo ficará bem! Nicola, não seja tolo! Nicola! Droga! Podia ter uma super arma aqui, né? Meu, eu acho que o... Que o Luca... Ele vai ser um daqueles... Ele vai ser um daqueles... Mestiço bem... Igual aquele que a gente enfrentou, que eu quase morri! Provavelmente a gente vai enfrentar ele agora, porque deu umas armas diferentes aqui, né? Sir Gala, entregue-se! Broca! E aqui é regalto! Perigo! Granada! M, cobertura! Perigo! Perigo, meu sonzinho! Cuide-se! Cara, essas armas que deram pra gente É muito potente Por isso que eu acho que o outro vai vir virado Virado no satanás Atrás da gente Pode ter certeza Escuta, você vai ver Meu, só quero munição Só isso, né E viver Putz, olha o tanto Bom, acho que provavelmente A gente tem que pegar essa de choque, né A melhor que tem Talvez, né Ou essa Cara, eu não sei, velho Cara, eu vou ficar com a de choque Vai, vem uma penca de cara agora Com certeza Ele está aqui Atirar Cuidado, ele tem uma Atirar Cadê o tal do escopeteiro aí? Ali, ó Ali, ó Como assim? Como? Como que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Ah, mano Mentira Uma mentira da felga Faz favor O que aconteceu? Eu morri Cara Eu morri Eu tava atirando e morri, mano Beleza Beleza, vamos lá Droga Abre fogo Cuidado 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 Começou 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 a palhaçada Cadê ele? Cadê ele? Afinal de contas Pegou no outro Filho da puta Corre, corre Desgraça Corre Desgraça Corre Carregando O intruso está bem aqui Droga Um Ah Um Ah Ah Filho da puta Toma Sai daí, caralho Calma Cara, se esses caras estão sendo desse jeito, imagina quando... Imagina quando o Lorde Luka lá vir, virado no satanás, virado de lobisomem, vampiro e mestiço pra cima de mim Aí ferrou Ó, pode ter... Pode ter certeza que o cara vai vir Então eu vou fazer o seguinte, eu vou subir lá pra cima Eu não vou entrar aqui, cadê? Cadê a arma? Tá com cinco coisas, eu não vou... eu não vou... Eu vou subir, quero nem saber Eu não vou entrar lá naquela sala, não Desculpe a base Por que que eu peguei essa arma? Muito ruim Droga Estou com pouca munição aqui Perigo, granada Droga 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 Estou chegando nele Existem com pouca munição aqui вони O que você fez com ele? O que você fez com ele? Essa arma aqui é muito ruim, mano. O que você fez com ele? 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 Só tem essas armas aqui pra pegar. O que você fez com ele? 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 Agora vai começar a palhaçada 100 anos pra poder Sair dessa Caraca, mano Você e eu não somos tão diferentes Eu faço o que for preciso Pra proteger a minha raça Nós lutamos pelo direito de viver Mentira Um dia, quem sabe Você compreenderá Isso é mentira Perdoe-me, Grayson Esse não era o resultado que eu queria Ah, ele é um lobo também, né? Calma aí, pressione ali Ah, eu tenho que segurar Eu tenho que segurar Eu só apertava Ah, eu tenho que segurar 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 Ah! Ah, não consegui dessa vez. Ah, não consegui dessa vez. Ah, não consegui dessa vez. Por que, Alistair, você lutou ao nosso lado todos esses anos? Já vi coisas que fui condenado a relembrar. Ah, não consegui dessa vez. Ah, não consegui dessa vez. Perdoa-me. Sou eu quem precisa de perdão. Nunca quis esta vida para você. Você sabia? Eu sempre soube. Eu resgatei do massacre da sua família. Seu pai morreu pela minha espada. Mais uma criança? Você não merecia esse destino. Como eu tomaria a vida de um inocente? Confesse o conselho, Lorde Chanceler. É o único jeito de redimir-se pelo caos que foi liberado. Não posso. Tal revelação faria tremer as bases da nossa ordem. Então devo ser sacrificado. Quantos mais deverão morrer para garantir o silêncio eterno? Ele é meu filho. Não posso ser quem acabará com sua vida. Isabu. E o conselho não poderão descobrir a verdade ou tudo que preza acabará. Não me peça isso. Daqui em diante, você não é mais aliado dos cavaleiros. A ordem deve permanecer unida. Você não é mais um dos seus arautos. Termine o que começou e desapareça. Homens não foram feitos para essa vida. Caraca, mano. Então ele não é vampiro, não. Ele é lobo mesmo. E, tipo... Eles não são irmãos de sangue, né? Pelo que eu entendi. Ele foi resgatado, né? Cara, muito bom, velho. Muito bom, muito bom. Muito bom. Muito bom, mesmo. Tá peste, mano. Uma arma dessa eles não dão, né? Na hora que a gente tá lá se matando pra matar aqueles caras. Caraca, acabou, mano? Nossa. Será que acabou já? Nossa, mano. Nossa, cara. Desde aquela hora lá que eles foram lá, que eles descobriram que aquele Lorde lá, ele era um mestiço que teve a descoberta também do Lorde Lucan também. Eu fiquei extasiada, assim. Eu fiquei sem reação. Tanto que eu esqueci que é o que eu tava jogando. Achei que era um filme. Porque eu fiquei tão... Olhando tanto, tão fixada que nem percebi. Depois pra me recompor, eu demorei demais. Mas, cara... É... Eu não lembrava que esse jogo, ele tinha... Que ele tinha toda essa história, assim. Eu sabia que... Que envolvia lobo. Eu sabia que envolvia mestiço, essas coisas. Que envolvia caça. Mas eu não sabia que envolvia... É... Um contexto todo dentro do... Da ordem e tudo mais. Mas, o jogo foi muito bom. Eu achei o jogo foi muito legal. É... Vale a pena jogar ele. Vale a pena colocar no canal, sim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aí o like de vocês. Compartilha. Visualiza um tanto de vezes que vocês quiserem. E se inscreve no canal. É... É isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.